Eu vou matar ele até ele querer ir do comigo Vamos nós Começa a redzão Eu acho que é melhor É um Olaf Eu vou pintar com ele aqui Aqui ó Na hora que ele aparecer Ele na orangueja, tá ligado? Que normalmente Olaf começa no blue Mas nós tá aqui né No famoso titanus bronze Então vamos ver que vai virar isso aqui Eu falo que o tal do bronze Ele é esquisito, ele vai começar pelo red Deixa eu olhar um guard aqui Já vai ter começado aqui Tô trolando Bom do Kaique ele é fácil de fazer a jungle né Meu Deus do céu O bom do Kaique é isso Meu Deus que ela tá fazendo solo Olha lá doideira Meu Deus Já deixaram Deixaram o Olaf na mão mano Ninguém ajudou o Olaf Mancada é isso aí Deixaram o Olaf na mão velho Coitado do moleque Bora Não tem problema né velho Pra eu Virar canha azul nesse jogo aqui Eu tenho que ficar no bot Morar no bot Montar um Um galpão Lá no bot Porque Se eu bater nesses caras aqui É Os mili Vou virar Vou virar canha azul Ele não se decide O bom desse ela que é isso aqui ó Já troca uma ideia Melhor ela Desparada Bora Cai muito simples De fazer a jungle Ele tá até rápido Tão fácil que é De fazer a jungle Isso aqui Bora chat O Olaf tá lá no Na longage top Saiu a voz do Gigi Na gameplay Tinha esquecido de botar O Gigi já tá tiltado no top Vocês perceberam né Vocês tá tiltado Tá ali ó Tomar cuidado com o menino Já dá pra meter a gameplay aqui Puxar o Wave Vai puxar o Wave Vai puxar o Wave Vai puxar Tem o Wave aqui Tem o Wave aqui Tem o Wave aqui Rapaz do céu Meteram o Locão Nossa mano O Ezio foi pego O chat Opa Opa É o monstro Só pra mostrar Que eu tô aqui Pegar uma XP Na lane Dá pra puxar isso aqui Para de me clicar Imbecil Bicho tonto Eles são seus pesadelos Eles são incomodos Pesadelos Pesadelos Oh, 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 oh Tá aqui o Olaf vai querer gankar Ou ele não fez a longage aqui Vamos ver qual é que é Já voltou Ele fez a longage lá assim Tá cinza o bagulho A truque deve ficar aqui Dá até pra ficar aqui Esperando se a longage Se pá nascer Falta facilidade De fazer o bagulho Acho que eu vou dar 3 up No meu Q só, hein, chat Vou dar 3 up No meu Q só PT loucão Pegou nível 6 Morreu o pé do macaco Batei um pouquinho nele Nossa, batei nos cara, né Batei nos cara Porque Pra poder Virar o caim azul Mas eu tenho que bater Mais na mot lane Fazer isso aqui Qual será a lição final Vou tentar dominar Todos os arongues O problema é Minha botilina Ele tá puxando muito E É a única linha que eu posso gankar Vou ter que pedir pros caras Manter frisado Tá ligado Olha aqui Olha o meninão Lá, chefe Vou botar abaixo Vou fazer esse red E vou resetar, tá Vou meter um reset Pulou aqui no mid Puxando uma wave Vou pegar um pouco Vou pegar um pouco E te espelar ele Pegar nível 6 E vai Ó, ó, ó Ó Ó, ó Olha Ó o beijo Ixi, morreu, filho O inimigo foi eliminado Vale Eu, hein Eu, hein Tá daqui Junho Ó Pode bater esse aí se quiser Pode bater esse aí Ih, pode bater Ih, tô tranquilão, filho Tô tranquilão Tô de Boreste Tô de Boreste Tô tranquilão Liga chat Que eu vou fazer, ó Esse item aqui Tá vendo que tá vermelhinho ali, ó Tá vendo que tá vermelhinho Eu não posso mais bater em ninguém Me li, pai Senão vai azedar o pé do macaco Entendeu? Ih, não pegou o quê? É uma pena que eu não tenho ult, hein Espera a varas voltar Espera a varas voltar e dole Vamos fazer Manamuni Eu acho que não Será que eu faço chat Manamuni? Mano, se você bate, filho Rouba essa desgreta Olha a cantaf Nossa senhora Ah, tinha um cheirado ali, velho Até o cheirado tava aqui Que merda que é essa aqui? Nem o tempo, nem a violência me destruirão Vai, bobo Vem Vai, tonto Tá bom Eita, porra Pronto Vira e cai azul Olha, mano Que desgreta, velho Por isso que eu faço o preço do gank Vai fazer o preço da rongueja aqui, velho Bora Virar o cai em azul com 10 minutos é bom? É maravilhoso Tá 9x1, velho O bagulho tá um vareio de bola Bora, cai em azul Agora O pau torou Olha só que eu vou aprontar aqui, ó Nossa, morreram lá Passa pelas paredes Certo Vambora O problema é Não tem ult, hein Pra matar esses dois do boss Eu teria que ter uma ult, eu acho, hein Se a semana é prender, é nóis Solado, né Bonecão, né A diferença que é de um Caim pra um Chaco, né, velho Sei lá, a Riot tem os seus preferidos Eu acho que a Riot tem os seus preferidos Que não é possível, velho Não há como escapar Minha grandeza foi reconhecida A Riot tem os seus preferidos Onde que o Chaco dá esse dano, velho Tem o Zaut Ia voltar de todo jeito O Melz ou o Relogile Morreu É, chat, acho que aqui Vai dar pé do macaco, né Um aliado foi eliminado Um inimigo foi eliminado Doeu? São todos corajosos Duros E mortos Bonecão, né Esse é o bonecão É que eu falo pra vocês A Riot tem os seus preferidos, velho A Riot tem os seus preferidos, velho A Riot tem Pra vocês terem uma noção Lembra que eu fazia aquela build do Caim lá Do Caim não Do Chaco Com o Lâmina Signária Tirar o Lâmina Signária do jogo Tem alguém aqui Opa Opa Autorizada a Gaponeira Morreu Morreu, gente Bora enrobar aqui O Leitinha Vai pra lá O Arauto não Arauto quer dizer que é o FF dos caras Você não pode fazer Arauto em elo baixo Entendeu? Essa lágrima vai Vamos ver Nossa, morreu lá no bote os dois, mano Como assim? Não entendi nada Os quatro morreram lá no bote, mano Bora Posso fazer uma cachorrada com esse Will? Eu vou esperar ele voltar pela lane E vou matar ele Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Tá achorrado isso aí, né? Quem que é? Gerati? Aí, ó. Mentira. 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 Rapaz, mas que flash foi esse, mano? Forjado pela inclemente providência da guerra. Deixa o dragão lá. Calma. Vai, bobo. Manda o que, caralho? Aê, mosca! Não há como escapar. Mosca de boi parasitoide. Boiou. Bora. Fazer dragão. O Zil já morreu sete vezes. Vou fazer ele morrer mais um pouquinho. Vou dar um B antes, né? Tem que comprar item. O Zil já morrer. O Zil já morrer. O Zil já morrer. Aqui é aquele momento que o Jaino morre, né? O Jaino! Vou comprar... Pra isso. Se eu vender isso, vou juntar dinheirinhos e vou comprar capa de agilidade. Bom. Ou eu posso fazer... Yumu. Não, vou fazer isso. Nossa, ele morreu de novo, velho. Cara, ele morreu de novo. Eu vou lá pegar ele de novo, chat. Vou pegar ele. Agora tenho mais itens, né? O inimigo foi eliminado. O aliado foi eliminado. Seguinte. Caralho, bugou minha tela. O Ezreal vai vir no mid e vai lá no bot com os caras. Quer valer? O aliado foi eliminado. Deve estar aqui na Jaino agora. Passando pro mid. Do bot pro mid. Ah, nada. Ah, então é Xerati, né? É Xerati aí. Double kill? Nossa senhora, rapaz. Que isso aqui, moço? Cadê o Ezreal, velho? Double kill? Estou em toda parte. Os verdadeiros crentes vivem pra sempre. Já nem eles vão morrer no esquecimento. O chat. Vamos lá ver se os caras estão na base, velho. O inimigo foi eliminado. Com essa lâmina, eu fumo invencível. Não, tá aqui não. Tá lá no bot. Jaino. Jaino. Ai, Jaino. Achei ele. Achei que o Ezê tava a base. Ó, 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 ó. E batendo parada é a coisa mais linda, velho. Coisa mais rica que eu vejo. Coisa que eu jogo aqui. Pode ver essas coisas bonitas. Tá, vai ficar. Por quê? Bora, vamos fazer um farmzinho. Entendi. Resolveu? Cuida pra ver se ele resolveu, né? Ele voltar a morrer de novo. Acho que ele resolveu, hein, chat? Brum. Esse campeão é muito campeão, né, velho? É, muito bonecão. Descobri agora onde o Ezê vai, né? Não quero ser não, cheirado. Vai pra lá. Olha aqui, ó. Achei ele. Vixe! Vamos jogar assim, né? Bora, Du. Bora! Eu e você. Pro Prata, juntos. Vou matar ele até que ele quer ir comigo. Vou matar ele até que ele quer ir comigo. O que é isso? Bora duas e Eu e você Você joga bem O problema foi o time Chama ele para a Du Chama ele para a Du Ele joga Vocês trollaram ele Bora chate Novo quadro A gente vai A gente vai matar os caras Para depois chamar ele para a Du Tá ligado O que vocês acham Nenhum café Nada Eze Meu Du Na próxima É lá no bot Meu Deus Morreu de novo Minha mãe amada Estou gigante Olha o esquisito ali Nem joga DC Dá GG Eze Eze Godu Eze Era assim que devia ser E aí 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 Bora, tem a mesma quantidade de kill que eles tem, né Calma, calma, chat Agora vai EZ, Goldu Pra Pink Bora Vai, esse boneco bate, hein Esse boneco bate, hein, mano, tal de Caim Muito forte, velho As vezes eu acho que até desrespeito jogar com esse campeão aqui Muito forte, velho Ele é desproporcional Eu falo que a Riot tem seus preferidos Nossa, tô jogando tanto tibia Tô jogando tanto tibia O cara, que eu vi aqui, alma do oceano Ah, achei que droppou algum item raro de drop Dragão É Z, Goldu Eu e você, mano Ah, mano, o EZ tá me ignorando, chat Mano, o EZ tá me ignorando, chat Ele tá me ignorando, mardeto Que isso, mano? Deu um tapa no maluco Dá GG, por favor Matheus Castro, 06 Vamos ver se ele vai aceitar, chat Vou finalizar o game, vamos ver o dano total Mas vamos ver se ele vai aceitar o jogo Matheus Castro, 06, calma aí, vamos ver o dano 31k de dano, daquele jeitão Vamos pedir agora pro Ezreal Jogar duo comigo, mas antes disso Deixa o like no vídeo Mais um Tiltana aí, vamos ver se o próximo vídeo Tiver que eu treino duplo com o Ezreal Você já sabe que eu consegui Pedir duplo com ele, tá bom? Então um beijo tá passando embaixo as redes sociais Me segue daqui pra você gostar mais E, mano Vem me assistir ao vivo na Boia, tá? Assistindo a live você ganha prêmios Só resgatar no meu site Que é festinhadorodil.com.br Como é que ganha ponto, Rodil? Assistindo a live Deixar lá ao vivo, deixar assistindo Já vai ganhando pontos a cada 10 minutos assistindo Beleza? Tamo junto, valeu Fui